Tatiana Bajo mostra agora o projeto de uma casa para uma pequena família. O mobiliário é da Atrativa Prime. Olá, hoje eu vou apresentar para vocês o projeto de interiores que eu desenvolvi para um casal jovem com dois filhos, um menino de 9 anos e uma menina de 7 anos. Os proprietários compraram essa casa, a casa já existia, com em torno de 350 metros quadrados e eles resolveram reformar e ampliar essa casa. Já no hall de entrada, a gente quis valorizar esse ambiente. A porta de entrada já é uma porta imponente, pivotante. Foi criado esse espelho com um efeito bisotê de em torno de 20 centímetros e pontuou ele com esse aparador de vidro com detalhes em madeira. Na sala de estar, a gente quis valorizar a lareira. O projeto inicial era muito discreta, então a gente instalou essa pedra, esse mármore Napoleão Bordeaux, para tornar ela o centro principal, o foco do projeto da sala de estar. Como a lareira é o foco principal, no tom de vermelho, a gente escolheu para os demais móveis tons mais neutros. Foi colocado um tapete para deixar o ambiente mais aconchegante, uma mesa de centro com detalhe em espelho, todos os móveis da Atrativa Prime. O cliente gostaria de ter um escritório dentro da casa, para que ele pudesse trabalhar. Ele pontuou que gostaria de um ambiente com cores mais escuras, então a gente escureceu um pouco o ambiente com esses papéis de parede, numa composição bacana do listrado com o estampado, e deu uma clareada, uma contrabalançada com as cortinas nas cores claras. Como o ambiente não é muito grande, foi criado uma mesa toda em vidro, com uma estrutura de madeira. Para complementar esse espaço, a gente escolheu alguns objetos de decoração da Atrativa Prime. Aqui no Home, todo o projeto foi pensado para a utilização desse mosaico de madeira, que era um material que a cliente já conhecia e ela gostava muito. A gente não quis carregar toda a parede no mosaico, então a gente criou essa borda com detalhe na madeira e criou o Home com o painel e a estante na frente desse mosaico para fazer uma composição bacana. No projeto arquitetônico original, esse ambiente foi projetado pensando como uma sala de jantar. Entretanto, o projeto arquitetônico foi sofrendo modificações e o espaço que era projetado para a sala de jantar acabou virando um laude, integrando a sala social, o home e a sala de jantar. Como a sala de jantar, o espaço da sala de jantar foi transformado em lounge, a gente acabou utilizando esse espaço que no projeto original seria uma cozinha integrada a uma churrasqueira. A gente transformou na sala de jantar, tendo o aquário como o divisor entre a cozinha e a sala de jantar. Foi criado esse buffet e essa cristaleira integrada e a gente ornamentou essa sala com esse lustre de cristal maravilhoso da Mantra. O conjunto da mesa de jantar e das cadeiras são da Atrativa Prime. A cozinha, uma parte dela já existia, de marcenaria e com essa ilha central. A gente fez uma readaptação, criou essa bancada de alimentação diária no Siliston Vermelho. As bancadas de trabalho são no Siliston Branco e esse ambiente fica integrado com a sala de jantar. Então, quando eles querem receber visita, cozinhar para os amigos, é bem bacana porque os ambientes estão bem próximos. Subindo as escadas, a gente tem acesso a esse estarzinho íntimo, que tem ligação direta com o corredor que vai para os quartos. Esse quarto foi projetado para um menino de nove anos de idade e ele fez questão de colocar o Atlético em cada detalhe do quarto. Ele possui brinquedos que ele queria ter à disposição, nas mãos, para poder ter um acesso fácil. Um cantinho de estudo bacana, que ele pudesse ir fazendo suas atividades escolares. O armário foi criado com um espaço bacana, com portas de correr, com amortecimento, com detalhes nesse vidro branco. Ao lado, a gente tem um segundo armário, onde ele pode guardar também mais alguns brinquedos e mostrar alguns principais nesses nichos com tamanhos variados. Esse é o quarto da menina, ela tem sete anos, é uma criança bem delicada, bem querida. E a gente quis criar um quarto bem elaborado, bem com a carinha dela, super delicado. Esse quarto, por ser menor, a gente teve que fazer um projeto diferenciado de marcenaria, aproveitando bem o espaço, mas deixando uma área de circulação legal, que ela pudesse usufruir do quarto dela. Então, a gente remeteu ao tema da bailarina e das flores. Tem detalhes em rosa e em roxo por todo o quarto e algum destaque no rosa-pink, para dar uma quebrada e uma diferenciada. Essa é a suíte principal da casa, a suíte do casal. As cores foram definidas, escolhidas pela cliente. Desde o início, ela definiu que ela queria trabalhar com azul. E para compor com azul, a gente trabalhou com tons de cinza e branco. A gente criou, nesse quarto, uma bancada. Essa bancada, ela se integra com a cabeceira e o criado mudo, com esse toque diferenciado do vidro. A casa fica numa região bem úmida e fria. Então, a gente criou, na frente da cama, essa lareira com toda uma estrutura em silestone e queimadores a álcool. Foram utilizados materiais nobres, como o veludo da cabeceira e da poltrona, a base da lareira no silestone e o painel da televisão na laca azul marinho. Foi um ano intenso de trabalho para a elaboração do projeto e execução. No final da execução, os clientes saíram de férias, numa viagem. E eu finalizei a obra, recebi a mudança dos clientes. E quando eles voltaram de férias, eles só precisaram entrar na casa, que já estava toda organizada, com a mudança toda organizada. E hoje, a gente acabou criando uma relação, mais do que de cliente profissional, uma relação de amizade. Atrativa Prime. Móveis e decoração de alto padrão. Design assinado. Tapetes, complementos. Uma loja única para você arquiteto, decorador e designer desenvolver o seu projeto. Venha conhecer. Atrativa Prime. Seu projeto. Nossa marca. Rua Itupava, 807-4133623462. Curitiba, Paraná. www.atrativaprime.com.br Porto Belo Shopping Alto da 15. Porcelanatos e revestimentos cerâmicos. Um conceito de personalização inspirado na sua liberdade de escolha e expressão. Opções para pisos, paredes e mobiliário. Completa assessoria técnica, desde a compra até a instalação. Com equipe própria. Paginação em 3D. Entrega programada. Porto Belo Shopping Alto da 15. A casa da Porto Belo. Confira na nova edição da revista Casa Sul. O projeto de Gisele Busmeyer com um quarto infantil inspirado no mar. O quarto do adolescente com direito a palco de apresentações. E a elegante área social onde o destaque é o lustre em bronze. Veja também a reforma e ampliação feita por Esther Close e Elaine Pinterich. Da casa que agora está preparada para o inverno. O escritório de advocacia moderno com ambientes sem excessos. E as ideias de Eduardo Mourão para unir móveis clássicos em propostas super atuais. Confira também nossa seleção de pendentes de até 200 reais. No caderno de construção, você fica por dentro de como escolher o terreno certo. Inspira-se em projetos arquitetônicos. E aprende como usar a iluminação externa em fachadas e jardins. Revista Casa Sul já nas bancas. Também disponível para compra em nossa loja virtual. Programa Casa Sul. Oferecimento Porto Belo Shop Auto da 15. A Casa da Porto Belo. Madeplast. A inovação da madeira. Sevimar. Especial para sua cozinha e para você. ramos de novo påite. Aesta세j. Bien gotta fazer com essa coisa. Que Subscrição.